Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu andei percebendo que... Eu achei que eu tivesse feito a resenha de todos os body splash que eu tenho da Mahogany, mas faltou esse daqui, que é o lima da pérsia. E o cheiro desse body splash é justamente o cheiro bem azedinho, né? Você sente mesmo um limão. Parece até que você tá, sabe aquele... Quando você pega um limão, né? E cheira a casca sendo limão. Parece muito isso, sabe? É cheirinho da casca do limão. Só que... É... A primeira vez... Logo a primeira vez que eu experimentei esse body splash, eu fiquei com uma certa nostalgia. Eu fiquei pensando, já senti esse cheiro em algum lugar, né? Eu conheço esse cheiro, conheço esse cheiro. E aí, depois de um bom tempo, assim, que eu fui conseguir lembrar. Esse hidratante, esse body splash, ele tem o mesmo cheiro. Se não for o mesmo, mas é um cheiro bem parecido com um hidratante Monange. Que a minha mãe usava quando eu era criança, sabe? Que a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito bem perfumada, muito cheirosa. Só que ela não usava... Não era muito de usar perfume. Pelo menos eu não lembro. Acho que ela só usava perfume quando ela saia pra algum lugar. Mas em casa ela tava sempre perfumada. E era do hidratante que ela usava. Ela sempre usava o hidratante Monange. E naquela época, que se eu não me engano, só existia, acho que era duas ou três fragrâncias dos hidratantes Monange. Que era um do vidrinho branco com a tampa azul. Outro com a tampinha rosa mais clara. Outro com a tampa mais rosa, mais escura. Quase puxando pro lilás. E eu acho que o cheiro desse body splash me lembra muito o hidratante da tampinha azul que ela usava, sabe? É um... Enfim, é um cheiro muito parecido com o antigo hidratante da Monange. Pelo menos isso eu posso certificar. Porque foi uma coisa que me veio na cabeça e eu senti, né? Aquela nostalgia, né? Eu conheci esse cheiro e é disso, sabe? Que é um cheiro que é marcante porque era o cheiro da minha mãe. Ela usava muito. Então, por isso que eu fiquei, assim, tentando lembrar. E o hidratante, né? Eu sempre mostro aqui o hidratante porque eu gosto muito de usar hidratante porque eu tenho a pele bem ressecada. E aí eu aproveito quando eu vou comprar o body splash e compro o hidratante também pra intensificar o cheiro e também, né? Hidratar a pele. Só que assim, esses hidratantes, em alguns outros vídeos eu falei que eles hidratam bem. Mas na verdade é uma hidratação moderada, né? Porque aqui ele fala que é uma emulsão perfumada hidratante. Mas ele tem uma textura bem levezinha, parece mais uma loção, né? Que é mais... parece mais uma loção desodorante corporal e não um hidratante de fato. Mas tem alguns que hidratam mais que os outros. Mas, enfim, nenhum deles tem uma super hidratação, não. Mas são muito bons. Recomendo demais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no canal e cliquem no gostei ou não gostei. E até a próxima.